Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. A Força Nacional vai reforçar a segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. A medida foi anunciada pelo Ministério da Justiça. A Força Nacional vai ficar no Rio por um prazo inicial de 15 dias. O pedido foi feito pelo governador Luiz Fernando Pesão, que está preocupado que haja novas manifestações e invasões em protesto contra o corte nos gastos do Estado. A votação do pacote de medidas será retomada hoje pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Segurança nas fronteiras, esse é o tema de um encontro que começou hoje aqui em Brasília com representantes dos países do Cone Sul. Quem está acompanhando esse assunto e traz as informações para a gente lá do Palácio do Itamaraty é o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro, bom dia de novo para você. Oi, Leandro, bom dia de novo para você também, para todos que nos assistem aqui na TV NBR. Como você falou, então, o objetivo desse encontro é discutir a questão da segurança nas fronteiras e também o combate a crimes que ocorrem aí nessas regiões fronteiriças dos países do Cone Sul, como, por exemplo, o tráfico internacional de drogas, de armas, de pessoas e também o contrabando. Participam, então, representantes, ministros de seis países aqui da região, além do Brasil, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai e também a Argentina. Agora já está acontecendo aqui no Palácio do Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores, fica aqui em Brasília, já está acontecendo uma prévia desse encontro, uma parte desse encontro, um encontro técnico, com técnicos desses países aqui que já estão discutindo essa questão mais tarde, na parte da tarde. Então, começa a reunião ministerial, propriamente dita, vai ter a participação, quem vai fazer a abertura desse encontro ministerial vai ser o presidente Michel Temer, aqui no Palácio do Itamaraty, isso a partir das três horas da tarde. Portanto, já está acontecendo uma parte desse encontro que ocorre durante todo o dia aqui no Palácio do Itamaraty. Como você falou, então, perdão, pelo lado brasileiro, só lembrando, participam também, então, os ministros das Relações Exteriores, ministro da Justiça e Cidadania, também o ministro da Defesa e ainda o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Esse encontro, portanto, acontece durante todo o dia e a expectativa é que, ao final, então, saiam propostas de medidas concretas sobre esse tema. Para melhorar a cooperação internacional e regional nesse sentido, também devem ser assinadas uma declaração conjunta, devem ser assinados acordos e ainda deve ser criado também um grupo de trabalho sobre esse assunto. Leandro, volto com você. Obrigado, João Pedro, pelas suas informações. E vamos agora saber as informações do Palácio do Planalto. Quem está lá é a repórter Paola Diorti. Oi, Paola. Oi, Leandro. Pois é, o presidente Michel Temer está reunido nesse momento com a bancada do Espírito Santo no Congresso Nacional. Os senadores e os deputados vieram trazer demandas estruturais e emergenciais do Estado, como, por exemplo, concessões de rodovias, construção de ferrovias e também ampliação de hospitais. E, ao longo do dia de hoje, o presidente Michel Temer tem encontros com os senadores aqui no Palácio do Planalto. E, no início da tarde, como o repórter João Pedro Neto já adiantou, participa dessa reunião sobre segurança nas fronteiras, às 15h, no Palácio do Itamaraty. Às 17h, ele volta aqui para o Palácio do Planalto, tem uma reunião com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Alberto Moreno. E, no começo da noite, às 20h, tem um jantar, dessa vez, no Palácio da Alvorada, com os senadores da base aliada. O tema desse jantar é aquela proposta de emenda à Constituição que coloca um teto para o aumento dos gastos públicos. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paola, pelas suas informações. E as micro e pequenas empresas podem parcelar dívidas do sistema nacional. As normas para o parcelamento dos débitos fiscais até o mês de maio de 2016 foram divulgadas pela Receita Federal. O prazo passou de 60 para 120 dias. O empresário deve manifestar o interesse em fazer o parcelamento até 11 de dezembro por meio do formulário eletrônico disponível na página da Receita Federal na internet. A medida evita a exclusão do contribuinte do sistema. Mais de 580 mil devedores foram notificados pela Receita Federal no mês de setembro. E amanhã, o sinal analógico de TV será desligado no Distrito Federal e em nove cidades goianas que ficam no entorno do Distrito Federal. Os moradores devem migrar para o sinal digital. Segundo o governo, 25 canais de televisão vão passar pela mudança. Depois do desligamento, a programação das emissoras vai estar disponível apenas no formato digital, que possui mais qualidade de som e também de imagem. O desligamento do sinal analógico iria ocorrer no dia 26 de outubro, mas foi adiado porque menos de 90% das residências estavam com TV e conversou para receber o sinal digital. A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, informa que não haverá mais mudança no prazo. O prazo não será adiado, então, eventualmente, quem ainda não tenha ido e que tem direito a receber gratuitamente o kit, como você chama, em que está o conversor lá, é que vá buscá-lo porque, dado a data que está prevista para cortar o sinal analógico, quem não estiver realmente com a sua instalação pronta, apta para receber só o sinal digital, vai ficar sem televisão. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também com outras redes sociais. Obrigado.